Foi lançado na última segunda-feira, dia 14, um edital que visa selecionar gestores escolares para as escolas estaduais aqui do Tocantins. Nós teremos quatro etapas, um seletivo que vai ser organizado pelo Estado, pela Seduc, com parceria da Unitins. Nós teremos as provas objetivas que serão aplicadas, corrigidas pela Universidade Estadual de Tocantins e inicia hoje as inscrições. E as provas serão realizadas dia 24 do 9, a primeira etapa começa dia 24 do 9. Segundo a pasta, a seleção é muito importante para a integração família-escola e que o diretor-gestor faz toda a diferença nessa integração e do trabalho escolar dentro das unidades. A escola transforma quando a comunidade está dentro. A escola, ela se modifica em parceria, escola, professores, rede educacional por um todo, mas a comunidade faz parte desse processo. Nós sabemos que quando você tem dentro da escola um bom diretor, ele tem uma conexão direta com a comunidade. Ele lidera esse processo. E isso é um momento de transformação. Acreditamos muito nesse importante passo que o governo do estado do Tocantins está promovendo essa seleção de diretores e é algo que vai, sem sombra de dúvida, transformar a educação do estado do Tocantins. Os aprovados exercerão cargo por três anos, podendo ser reconduzidos por mais três anos após novo processo seletivo. Os interessados em se inscrever no processo seletivo que atendam os critérios de seleção devem se inscrever pelo site www.unitins.br.concursos E o maior desafio do gestor escolar é cativar o estudante, a educação e a importância da escola mais próxima da comunidade.